E ora boas pessoal, que falo ultimamente e estamos aqui com mais um vídeo no canal. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui um site de apostas que se chama CSGOATS que o link é outra cena é CSGOATS, vai estar aí o link na descrição se vocês quiserem jogar aqui. Tem um link de referral que vocês podem chegar aqui onde diz Affiliates e meter aí Ulti465, aqui onde diz friendcode e recebem 20... não, 100 conhos, que é tipo 1000 conhos, perdão, que são... é 1 euro, é 1 dólar, não é 1 euro é 1 dólar, que é tipo 0.75 cêntimos ou 0.80 cêntimos é uma merda assim, não faço ideia quanto é que dá o certo, não sei quanto é que está o dólar. E podem jogar aqui, depois se chegarem a X podem levantar, é uma merda assim do género mas podem apostar aqui de graça. Eu tenho aqui 150 dólares o nosso objetivo vai ser tentar duplicar isto. Vou fazer isso simplesmente pelo fun, o dinheiro que eu tenho aqui fora eles que me forneceram, não vou dizer o contrário e não vou estar para aqui inventar. Eles têm bastantes minigames, têm o Crash que vai ser o que eu vou querer jogar se estiver disponível, acho que está, porque eu curto bastante isto. Vamos apostar aqui... pá, 20 mil coins. Manual, temos o manual e o automático, já sabem como é que esta cena funciona. Ration coin flip, não sei o que é, vou querer ver no futuro. E pronto, vamos esperar só que isto rebente e tal. Isto às vezes rebenta, mas é num 1 ponto qualquer coisa, que é isso que eu não curto muito. E há uma cena que me mete um bocado de confusão, mas... Isto está aí aqui, vou é, vamos a usar a roleta, estou-me a cagar. Vou aqui, meto 25 mil, no vermelho, bora. Também não quero fazer este vídeo ficar gigante, senão vocês mandam uma merda, não é? Vamos agora aqui ao Ration coin flip, ver como é que isto funciona. Não tem nada, ninguém está aí no Ration coin flip. No Crash. E eu vou pôr aqui 25 mil também, como eu vou pôr já. E pronto, eu não sei se ganhei ou se não ganhei aquela cena, mas primeiro agora vou esperar para ver, não é? Vou esperar para ver esta situação. Ok. 25 mil. Place bet. Place bet. E eu agora tenho o Auto Cash Out desativado, não é? Tenho minhas cheias de subir, e quando achar que está certo, faço o hitteró. E eu vou tentar chegar ao x2, se calhar vou ser estúpido e vou perder antes disso. Eu espero que não, não é? Porque já fico bastante feliz de conseguir ganhar. Ok, x2 vou retirar. Posso ser estúpido também de ter tirado, mas não importa. Ao menos recuperei o dinheiro se perdi. Reventou os dois e tal, portanto já, e perdi aqui. Vamos jogar mais 25 mil aqui no preto, esta vez. Por que isto não deu? Porque está a rodar já, agora já deu. 25 mil no preto. E vamos imediatamente ao Crash. Eu vou fazer isto sempre, porque, sei lá, acho que é uma boa tátil. Se calhar está uma tátil que é de merda, mas, eu acho que é uma boa tátil. E estou a apostar 25 mil porque 25 euros, acho que é uma boa quantia para se duplicar. E também não é aquela quantia que tipo, o vídeo vai acabar agora porque perdi. Estão a ver, portanto. Acho que é uma quantia fixe. Olha, esta aqui agora está a ficar mesmo puxado, está tipo a dar o mundo. Está a dar o mundo. Bezes sete, se está dando vezes oito e está a gente a jogar, não é a ideia. Senão esta cena para. Bezes dez. Legal. 25 dólares vezes dez dava tipo, a vida. Vamos lá ver como é que isto corre. Eu tenho 150 mil, quer dizer que eu ganhei ali no outro. Não, quer dizer que perdi neste, não é? Quer dizer que já estamos outra vez na estaca de zero. Vou começar a prestar mais fotos, senão estou a f***. Vai ser verde, sei verde fixe, não, sei o preto. O gajo vai postar 50, toma-me a cagar. Bora. 50 mil. Já, postei 50 mil e não vamos bem na mil. Vamos aqui a este. F***, temos de esperar para a próxima roda assim não, mano. Ah, calma, 25. Vai postar 50 não, f***-se. Vamos se a f***. Ora lá, eu acredito no vezes dois. E eu acredito no vezes dois ou menos. Não sejam uns merdas. Nada. Não chegou aos vezes dois, querido. E eu pensava, não sejam uns merdas. Não, mas isto vai dar mais coisas dois. Vamos apostar 50, vamos apostar tudo agora, f***-se. Aqui no vermelho. Também não estamos agora a ter sorte. No princípio estávamos ali muito de 150, desciamos, subíamos, desciamos, subíamos. Agora isto não está a acontecer, estamos aí tipo com a chota sempre. Se podemos agora, tipo sem fim e efeito. Mas lá está, pessoal. Vocês podem sempre passar aqui e podem jogar gratuitamente e quem sabe podem ganhar cenas aqui neste site. Que é bem fixe. Eu acho, tipo, na minha opinião. Não perdem nada em testar com o dinheiro que eu vos vou dar para vocês poderem jogar. Primeiro eu vos vou dar, mas... Yeah, fui na merda. Pessoal, espero que qualquer das maneiras me lhes tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, já sabem, não se esqueçam de deixar o seu like. Eu sei que muitas vezes vocês são um pouquinho gratos nas apostas porque ficam tipo... Ah, ultimamente eu queria fazer um vídeo de CS normal. Mas isto também é preciso e é uma cena... Oh, ah, ultimamente eu queria um case opening. É preciso disto para poder haver case openings. E isso que é uma coisa que eu quero voltar ao canal, case openings de treida, porque eu sei que vocês gostam muito bem. E eu já há boi tempo que não faço. É basicamente isso. Pessoal, daqui foi o ultimamente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo. E... Fui.